Olá pessoal, bom dia! Hoje é dia 27 de dezembro de 2022, são 7h40 da manhã. Eu vou fazer esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês o caminho de Copacabana até a Baixada Fluminense, mas tomando somente quatro retas. A primeira é a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, a segunda é o Aterro do Flamengo, a terceira é o Túnel Marcelo Alencar e a quarta e última é a Linha Vermelha, que termina na Dutra e a gente segue pela Baixada Fluminense, por todos os municípios da Baixada. Agora vamos com muita imagem e pouca conversa. Que a gente tenha muita paz, saúde, tranquilidade e é isso que a gente precisa pra viver. Sucesso também, né? Claro. Bom dia, eu vou te dar para fazer isso aqui. Esse caminho aqui da Princesa Isabel só funciona nos dias úteis Não sei se vocês podem reparar, mas eu estou, entre aspas, na contramão Porque de segunda a sexta-feira a prefeitura libera essa mão aqui Que faz o acesso ao centro da cidade Então nós temos seis pistas da Princesa Isabel em direção ao centro E como hoje é terça-feira, dia útil Ah, e outra importante observação Essa pista fica aberta somente entre as sete horas da manhã e as dez horas da manhã Então de sete às dez só L'evelo tem uma nova manhã e as sete horas da 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 manhã. Então, nós temos uma manhã e as sete horas que passei aqui Entramos no aterro e agora a gente vai até a entrada do túnel Marcelo Alencar. A gente vai até a entrada do túnel Marcelo Alencar. A gente vai até a entrada do túnel Marcelo Alencar. A gente vai até a entrada do túnel Marcelo Alencar. A gente vai até a entrada do túnel Marcelo Alencar. A gente vai até a entrada do túnel Marcelo Alencar. A gente vai até a entrada do túnel. A gente vai até a entrada do túnel Marcelo Alencar. A gente vai até a entrada do túnel Marcelo Alencar. A gente vai até a entrada do túnel Marcelo Alencar. A gente vai até a entrada do túnel Marcelo Alencar. A gente vai até a entrada do túnel Marcelo Alencar. A gente vai até a entrada do túnel Marcelo Alencar. A gente vai até a entrada do túnel Marcelo Alencar. A gente vai até a entrada do túnel Marcelo Alencar. A gente vai até a entrada do túnel Marcelo Alencar. A gente vai até a entrada do túnel Marcelo Alencar. A gente vai até a entrada do túnel Marcelo Alencar. A gente vai até a entrada do túnel Marcelo Alencar. A gente vai até a entrada do túnel Marcelo Alencar. Vamos lá. 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 Vamos lá.